A gente está num novo momento dentro da espiritualidade, dentro dos cursos esotéricos, cursos de cura. Muitas décadas já se passaram e a gente está entendendo que não adianta ficar só venerando lá em cima alguma força e sim trazer essa força para a nossa consciência, para a nossa atitude concreta. Dentro dessa compreensão nasceu a cura de Kuan Yin, o Reiki da Grande Mãe, em 2016, depois de décadas de trabalho com o Reiki, com o Magnified Healing, e a gente tem feito muitas trocas entre os iniciados nessa prática, tem sido muito rico. Nessa iniciação nós temos as nossas palmas das mãos iniciadas e após isso a gente vai começar a entender a importância de autotratar-se. Então temos o autotratamento, o tratamento no outro, tudo isso eu ensino no curso. Bem como a gente enviar a distância para temas, então, por exemplo, enviar o Reiki da Grande Mãe todos os dias para os nossos medos. É como se fosse a construção de uma estrutura interna e também a demolição de uma velha estrutura baseada no trauma. Nós temos dois módulos, no módulo 1 a gente faz isso que eu já falei, autotratamento, o tratamento do outro, envio à distância. O tratamento do outro pode ser em crianças, em animais, tem sido incrível. Resultados muito bons, a cura a gente compreende de uma forma muito profunda, não é só remissão de sintoma, também nós trabalhamos a melhoria como pessoa, uma jornada mesmo de autoconhecimento, de melhoria. O tratamento é diário, a neurociência já comprovou a importância da gente traçar um caminho cerebral, entender todos os dias quando a gente repete, a importância da repetição, da construção do bem. Tá bom? Então, eu espero vocês dia 1º de maio, das 14h às 19h, esse primeiro módulo. E aí a gente tem uma supervisão semanal pelo online. Então, as inscrições estão no WhatsApp e são pelo WhatsApp e as informações estão aqui depois do vídeo. Um grande abraço.